Aí, ó, presta atenção. Ah, o professor vai falar do INSS de novo. Sim, porque aqui é outra coisa. Uma coisa já foi. As mil vagas já foram, os caras já vão chamar mais 2 mil naquele lá, do que tava lá os 3 e 300 classificado, e pra 2024 já tá solicitado mais de 7 mil vagas. Das quais mais de 5 mil é pra o cargo de técnico. É, você não ouviu errado. Digo mais, o salário a partir de 2024 também é pra ser mais de 7 mil reais. Você não ouviu errado. É mais de 7 mil vagas e mais de 7 mil reais. Grava o 7. Gravou? Então agora se inscreve no canal e vem com a Alphocon garantir uma dessas vagas. Nós estamos falando de um dos melhores concursos do Brasil. É ele mesmo, o INSS. Só vem com a gente. E vamos junto!